Muito bem, de volta com o Conexão ao Vivo para você aqui na telinha do canal 10 e agora vamos falar de possibilidades. Estou recebendo aqui a presença do gerente Senac Mussoró, o Sr. Glauco Carvalho, que está aqui para nos falar das novidades dos cursos que estão chegando aqui, que já chegaram na verdade em Mussoró e que estão à disposição para você que está aí nos assistindo. Nós sabemos, Glauco, que o mercado está aí cheinho de vagas, com muitas ofertas, porém muitas vezes faltam aí aquelas pessoas qualificadas para assumirem essas vagas, ou seja, basta a pessoa se mexer, acreditar um pouquinho e abraçar ideias importantes e escolas importantes como a do Senac, que tudo é possível de se recomeçar ou finalmente começar. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jacomé, bom dia a todos da TV, a TCM. Na verdade, isso é o que acontece. Nós temos, principalmente em Mussoró e região, um crescimento muito grande da demanda por trabalho e as pessoas simplesmente não têm a qualificação necessária. Aqui em Mussoró está acontecendo bastante e Baraúna, que é a cidade vizinha, também chegando a diversas empresas importantes e, se tem ideia, 70%, 80% das pessoas vêm de fora. Então, eles pegam, basicamente, o pessoal para os cargos mais simples, porque as pessoas não têm qualificação. E essa realidade está mudando um pouquinho aqui em Mussoró. Nós estamos com vários cursos. O Senac trouxe uma série de cursos bem interessantes esse ano. Temos uma parceria com o governo federal, através do Pronatec, com vários cursos gratuitos para o pessoal do ensino médio, das escolas estaduais. Também com o Ministério do Trabalho, através dos CINES. Nós vamos capacitar pessoas que estão recebendo segundo desemprego. Com o Exército, com o Ministério do Exército. E também com o Ministério da Ação Social, onde nós iremos capacitar algumas pessoas que fazem parte, recebem algum benefício do governo. Bolsa Família, Bolsa Renda. Então, vai ser capacitado também. Além disso, as pessoas que têm interesse em entrar no mercado de trabalho ou reingressar, como você falou, tem uma profissão, não está na bola da vez, como a gente chama. De repente, quer fazer um outro curso. Nós temos uma gama de cursos bem interessantes para estar divulgando. E isso é uma característica do Senac, onde quer que ele esteja. Vocês, há 65 anos no Rio Grande do Norte, vocês estão sempre antenados a essas tendências do mercado de trabalho. Estão apostando e criando a estrutura para que os alunos, as pessoas interessadas, possam aprender, aprender com qualidade e, quem sabe, já saia até pronto para o mercado. Porque você, justamente, oferece aquilo que se tem no local de onde vocês atuam. Exatamente. Inclusive, nós buscamos o tempo inteiro, tudo tem inovação no mercado e trazemos para os nossos cursos. A cada semestre, os professores são reciclados. Os equipamentos, muitas vezes, nós temos que trocar porque surgiu algo novo, a gente já tira o antigo, porque o aluno tem que estar preparado para chegar em uma empresa e atuar no equipamento, na estrutura que estiver lá. Essa é a nossa preocupação. O aluno do Senac, ele sai preparado para trabalhar naquilo que ele idealizou no curso. Ô Glauco, quem pode ser aluno do Senac? Qualquer pessoa que tenha interesse, Jacomé. Qualquer pessoa que tenha interesse, que queira um aprendizado na área profissional, nós estamos à disposição. Para você ter ideia, aqui em Mossoró nós temos os cursos de idiomas, estão começando agora em fevereiro, então é uma segunda língua extremamente importante, principalmente aqui em Mossoró com várias empresas internacionais comprando as empresas locais. Curso técnico de segurança do trabalho, nós começamos, já tem quase metade das vagas já estão ocupadas. São 40 vagas, boa parte disso já tem matrícula e um monte de reservas, mas aí infelizmente tem que fazer a matrícula de quem chegar lá com a documentação e a gente precisa fazer, porque a quantidade de pessoas é bem maior do que a quantidade de vaga. E é um curso que em torno de 80% das pessoas já ficam no emprego. Então tem uma empregabilidade bastante elevada em função do crescimento, principalmente da área de construção civil que exige o profissional técnico de segurança do trabalho. Bom, além dessa área da construção civil que a gente imagina realmente ou imaginava que pudesse ser uma das, que poderia atrair muito do interesse das pessoas, quais são outras áreas contempladas aqui do mercado, da realidade de Mossoró e até de outras cidades vizinhas, como por exemplo Barahuna, você chegou a citar, que tem recebido também empresas se instalando por lá. Qual é essa realidade de vagas e de cursos que são procurados aqui no nosso setor, Glauco? A maior parte está voltada para as áreas administrativas, então a cidade administrativa, a cidade de recursos humanos, algumas para áreas da área de produção, que aí nós não atuamos, mas o Senai atua, está certo? Idiomas, informática, muito, a necessidade elevada hoje, principalmente o Excel, Excel avançado, o pessoal precisa muito, toda empresa tem que utilizar algum software e também as planilhas, eletrônicas que facilitam muito a vida, o gerenciamento de qualquer organização. Mas trabalhamos também com a área de gastronomia, nós estamos com um curso de culinária regional, está sendo lançado essa semana, com o nosso instrutor lá, o Espíndola. Tive o prazer, inclusive, de gravar um quadro aqui do programa com o Potiguara Espíndola e realmente ele é muito qualificado, muito inteligente, muito ligado em tudo que se pode dizer, de novidade para a sua forma de ensinar, a sua forma de passar adiante o seu conhecimento. Isso, o pessoal tem elogiado bastante o trabalho dele, inclusive no final do ano passado, na Finecap, em Pó dos Céus, uma das alunas criou um prato e colocou o nome dele, que é Maçã Potiguara, e ela ficou lá em primeiro lugar, prato belíssimo, você come com os olhos. Ensinou para a gente no quadro esse prato aí, ficou uma delícia mesmo. Muito bonito, aquela maçã verdinha. Temos também curso na área de informática, como eu falei, na área de comunicação, web design, nós estamos lançando algo novo, que é uma atividade que está em pleno desenvolvimento também. O que mais? Colar um pouquinho aqui. Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, que as micro e pequenas empresas todas irão necessitar, a partir desse ano, é uma exigência do governo, das receitas federais, na verdade. Recisão de contrato de trabalho, o pessoal que vai para a área de trabalhar com o pessoal, legislação tributária fiscal, web design, operador de computador, AutoCAD, Excel avançado, culinária regional, culinária vegetariana, o curso vai ser lançado ainda no mês de fevereiro também. O inglês intensivo, que são aulas todos os dias, duas horas por dia, que no final do primeiro semestre você já tem uma boa noção, já consegue ler um pouco, falar um pouco. E a metodologia é diferente, que é exatamente pensar já em inglês e não ter que pensar em português e traduzir aquilo, escutar em inglês, traduzir para português e processar. Não, você já pensa, consegue, o pessoal tem um bom resultado no final do primeiro semestre. Essa é uma metodologia corretíssima, inclusive, de se aprender em cima dessa forma. André, quantos cursos, áreas que a pessoa pode se utilizar, se qualificar e, de repente, ocupar uma dessas vagas que estão aí no mercado? Ele citou aqui o inglês, a culinária. Nós sabemos que são setores que em Mossoró existe uma deficiência, não só acredito na cidade, mas em outros lugares também, em que as pessoas poderão sair na frente se mexerem primeiro do que outras. Pois é, Jacomelli, eu acho que você lembra bem aquela dica daquele professor de economia que esteve aqui com a gente, qual é o nome dele? É o Chapas. Exatamente. Que disse, olha, se sobrar um dinheirinho, guarde para se qualificar. Você lembra disso? Lembro, sim. Então, assim, se o dinheiro não é suficiente para você colocar numa poupança, fazer uma aplicação, então guarde esse dinheiro e investe em qualificação profissional, investe em educação. Agora eu gostaria de saber aí, do representante do Senac, nessa área de serviços especificamente, porque Mossoró tem crescido muito, sobretudo na área do turismo, não só recebendo eventos, não só aquele turismo de negócios, mas também o turismo de lazer. Nessa área de serviços, há uma demanda reprimida de profissionais para trabalhar nessa área? O senhor fala aí que tem, o pessoal vai ter um curso sobre culinária, que é um curso de gastronomia que já atende hotéis e restaurantes. Mas essa é uma área que sempre se ressente de profissionais qualificados, não? Exatamente. Na verdade, se você visitar hoje os grandes restaurantes, Mossoró, os hotéis, boa parte dos chefes, quase a sua totalidade, são chefes de fora de Mossoró. E muitas pessoas aí têm dificuldade por conta do nosso clima aqui, o clima é um pouquinho acima do padrão convencional, então se traz alguém do sul do país, ele tem um pouco de dificuldade para se adaptar. E nós já temos, já fizemos duas turmas de cozinheiro profissional, estamos com turmas lançadas também, auxiliar de cozinha, nós temos recriação, uma turma de recriação que é para o pessoal aprender a tratar, fazer recriação dentro de hotéis. Então, sempre vários, recepção em meio de hospedagem também nós temos para trabalhar na área, temos um hotel para inaugurar a qualquer momento aí, né? Então, o Mossoró está crescendo no ritmo vertiginoso e precisa da mão de obra qualificada aqui, senão as empresas vão buscar fora. E aí deixamos de gerar salários para a nossa população, em detrimento somente de um conhecimento, muitas vezes um pequeno investimento em uma capacitação. que, na verdade, os custos nós fazemos com todo carinho, toda atenção, procuramos o que há de melhor e com baixo custo, que é exatamente para poder qualificar. Porque a nossa função não é só vender custos, a nossa principal função é capacitar para o mercado de trabalho. Pois é, isso aí é que é a justiça social, né, Jacomelli? O emprego é gerado aqui e é ocupado por pessoas daqui. Não que pessoas de fora não possam vir ocupar, evidentemente. Eu falo isso por mim, né? Que vim de fora e estou aqui e fui muito bem recebida. Eu acho que tem muitos exemplos aqui dessa forma. Mas que as pessoas da cidade, as pessoas da nossa cidade também possam estar qualificadas para ocupar essas vagas, senão a justiça econômica e social não acontece. Pois é, a pessoa trabalhando, morando, gasta aqui, a economia gira aqui, tudo isso é importante, sem dúvida. O Glauco, vocês também possuem um sistema de cursos oferecidos de forma móvel, né? Como funcionam esses cursos e quais são eles? Na verdade, aqui nós não trouxemos ainda para Mossoró nenhuma vez, em função da nossa... Porque tem a sede, não é isso? Nós temos a sede em Mossoró e temos a facilidade de estar em algumas cidades, como nós já fizemos cursos em Apodi, em Caraúbas, Baraúna, Serra do Mel. Então, nós temos facilidade de capilaridade aqui de Mossoró. Em toda a região, em Pau do Serro também, tem facilidade de montar esses cursos rapidamente. Se a gente conseguir a parceria com alguma empresa ou com a prefeitura para ceder o espaço, a gente consegue fazer os cursos lá. Então, não usamos muito. Mas nós temos também as unidades móveis, que são de gastronomia, informática, de beleza, que são os trailers grandes com os laboratórios montados dentro. Então, uma cidade que não tem estrutura nenhuma e precisa, a gente leva lá o trailer, ele passa lá um tempo e aí montam os cursos que aquela cidade precisa. Nós estamos fazendo aqui, com essas todas as cidades, sem nenhuma dificuldade. Mas, por acaso, existe uma cidade que precisa, mas não tem um colégio, não tem uma escola preparada. Então, a gente vai e traz a carreta e coloca lá e realiza os cursos. Bom, você falou que qualquer pessoa, basta querer, pode fazer um dos cursos oferecidos pelo Senac. O que é necessário em termos de documentação ou de currículo para ingressar em um desses cursos? Veja só, cada curso tem uma exigência em função da formação necessária para que ele consiga atingir no final o ideal, que é estar plenamente capacitado para o mercado de trabalho. Então, é importante que entre em contato com a central. É o telefone aqui nosso, 3422 5000, que, definindo o curso que deseja, que é importante também que faça um curso em uma área que você tenha alguma afinidade, que você goste, porque fica muito mais fácil de você se dar bem. Trabalhar naquilo que você gosta, não tem coisa melhor. Então, entrar em contato com o pessoal. Cada curso tem uma especificidade. Então, o pessoal vai conseguir responder em função do curso que for solicitado. Eu só queria ressaltar um curso que nós estamos lançando a brinda agora, que o ano passado, para você ter ideia, na primeira semana, tinham quatro empresas buscando os nossos alunos, na primeira semana de aula, que é o curso de técnico em transações imobiliárias. Em função da necessidade do mercado, o aluno entra, com uma semana, provavelmente ele vai estar estagiando em alguma imobiliária. Não leva mais do que isso, a não ser que ele não queira. Porque o pessoal já entra, vai lançar o curso, as imobiliárias já vêm no Senac, já deixam lá reservadas. Inclusive, houve uma disputa bem interessante, disputa no bom sentido, das imobiliárias levando esse pessoal, porque eles têm muita dificuldade. A mão de obra é qualificada. E isso que precisa. Quantos empreendimentos temos em Mossoró hoje? Empreendimentos iniciando, alguns já em andamento. E precisa de pessoas para estar realizando essa transação de forma correta, com conhecimento da atividade, conhecimento das normas, das exigências legais, para que as pessoas, no final, não tenham nenhum prejuízo. Afinal de contas, geralmente, um imóvel é um investimento elevado. Então, precisa de um cuidado maior. E o técnico em transações imobiliárias é a pessoa preparada para fazer isso. Bom, e o bacana do que a gente pode ver é que os cursos oferecidos tanto para quem vai fazer pela primeira vez, como para quem já atua na área e que vai encontrar ali uma qualificação, um diferencial dentro daquilo que ele já tinha aprendido no exercício da profissão. Isso. Nós temos as carreiras profissionais, que é uma sequência daquilo que você faz o curso técnico em transações imobiliárias, por exemplo. Logo depois, você pode fazer o curso de avaliador de imóveis, que é um aperfeiçoamento para aquele curso. Então, além de corretor de imóveis, eu posso ser um avaliador também. Então, poder fazer a avaliação de uma forma mais técnica, mais perfeita, do jeito que o mercado necessita, para dar muito mais segurança nas transações que estão sendo realizadas. Então, assim, para cada curso, a gente tem um aperfeiçoamento, tem uma sequência. Se eu entro num curso de aprendizagem, ele pode sair lá como técnico em alguma área, na área administrativa, na área de beleza, na área de informática. Sempre tem uma sequência para seguir. Basta querer e o mercado exigindo, nós temos os cursos todos prontos para oferecer. Glauco, para quem estiver em busca de mais informações, pode procurar vocês em que horário, telefone, correio eletrônico, endereço eletrônico, por onde? Tá, das 7 da manhã às 20 e 30, não fecha horário nenhum, direto. O telefone é 3422-5000. Certo. E o site é o www.rn.senac.br. Clica lá na unidade de Mossoró, que vão estar todos os cursos listados. Informações, e-mail pode solicitar lá no e-mail também nosso, glauco.c.rn.senac.br, que a gente vai estar respondendo. E atendendo da melhor forma que a gente puder. Temos quatro atendentes lá para dar vazão às necessidades das pessoas. Informação não falta. Maravilha, então, Glauco. Muito obrigado pela presença e atenção aqui conosco. O Vitor Rafael finaliza aqui até falando o depoimento dele aqui. Ele diz que já fez um curso lá no Senac, durante o programa Senac Gratuidade, e garante que o ensino é de qualidade. O Rafael, que também já participou conosco aqui do quadro Arte Prosa na Cozinha, e que hoje estuda aí o curso de Direito. Então, parabéns. E você de casa, se estiver interessado, pode entrar nos contatos que foram falados aqui pelo Glauco no nosso programa, na internet, por telefone ou mesmo por e-mail. O telefone está aí na tela, inclusive, ainda. 3, 4, 2, 2, 5 mil. Oportunidades estão prontas aí, né, André? Só falta a pessoa agora querer abraçar. É, agarrar, agarrar a oportunidade e se mexer, porque a oportunidade existe. Não adianta ficar em casa chorando, reclamando, dizendo que não tem o que fazer, dizendo que não tem a oportunidade. Olha aí, a entrevista aqui que Jacomelli fez aqui, já deu todas as dicas, todos os caminhos para você. É isso? É sim. Vamos, então, agora a um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos daqui a pouquinho.